Numa 3, aí. 3. Numa 3. Numa 3. Dar. Dormo Marius. Fiz gata. Tarp. Chador. Oha, 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 oha. Doi. Doi. Ter-alalt, unu. Peu caro. Hai, Ioanée. Hai să aplaudăm pe feciorii noștri de la oaș. Hai să aplaudăm că merităm, băieți, acolo, din zona voastră, aplaudați. Ioanée, încolo că rub lemnul. Vă săli. Mai încolo că ne rub lemnul. Dinero pari tê tê terô frumos Au, au, au Haia se aplaudem com o feixouro noche de lá oaș Deci Daca Intr'u minut s-a facut a turã Felicitar bouet Aplauze doamnelor și doamnelor Exact în un minut Au facut a turã Cora Cu nimic Cora Ça deve, a devenit Noi o saiba Esca e bun lemn A gente diz assim, olha que é bem greu, ok? Olha que... Aplausos, senhoras e senhores! A facut a altura e... Aici, a gente tem 10 metros, 15 metros... Aaaaaaaah! Ela é de colo, é curajoso, tare! Tô, tê, 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 voselinho! Aplausos, senhoras e senhores! Murgu ela é bom, tare! Amandoi, ele é bom, ela! Aaaaaaaah! Vedeți, c-a-la-l porneasse singur! Îl porneasse singur, murgu ela! O să-l iei mai încoru! O să-l iei optim mai încoru! O să-l iei optim mai încoru! 10... 9... 8... 7... 6... 5... 2... Aici! Aplausos! Aplausos! Doamne a doamnelor și doamnelor pentru... 30... Măsură-i câte de la 40, până... Stai la coulis! Hai, vă să-l iei aici! Aicelipți pici de acolo, e la 40... Lasă-l ai! Nu mai! Lasă că... Nu, nici un metru! Nu, 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 vă să-l iei! Hai, aici, și măsură, uite de acolo, măsură de acolo până aici! Ghinzele la coulis, până aici! Inscreva-se! Esse aqui é um, esse aqui é de caucei. Ei, que acolo vem em viaça. Mãe tem que acolo em viaça. É suçurei caim. Iuri, hai sa mai luam si noi capatul dinapoi, sa ridicam um pouco. Ele em braça. Da, se margã, que nós... Nós não temos nada. Aplauze, senhoras e senhoras e senhoras! Uitê-te lá pitico esta. Vai, 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 vai. Aplauze, senhoras e senhoras. Ficior. É praia, tinele mânã, que não vreau sa avem surprize. Hai sa fim pentru toda a luna. Esti foarte bun, caluțã. Esti curajos. Ficioria este, a venit foarte hotãrãã. Las-a margã, cãi te dão... O que o zã de orte? Dica. Aaaa, uau, uau, uau. Vai, vai, vai. Aplauze, domnilor și domnilor. Ăsta de aici e grozav tare. E partea... Iuri, e de vânzare, o zã-s. Poate te intereseazã. Bagã mâna, dã-mi cãn jeb. Bagã mâna. Aplauze, domnilor și domnilor. Foarte bun căluţi este. Nici căluţi uşurei, dar frumos. Legaţi bine, dar și foarte curajos de altfel. Felicitãri, felicitãri bãiţi. Se pregãteşte domnul Manoj Vasilei. Aiiii! Aiii, cãlui bãiul. Cãlui bãiul cu capãtul. Ii rãpãu e. Cãr mãs în gãdã. 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 Top! Cãr mãdã! Mulţumim bãeţi, mulţumim. Gata! Aplausos, senhoras e senhores, para o nosso ciclo de Brasov! Obrigado, obrigado! Felicidade! Vamos lá! 60 e saiba de lá! Olha! Ou vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 60 e menos... Aici! Não te mais dê a chica! Essa é a mensagem! É cátão de todos! Tava na sua carreira. Eé, o pe��, não lhe ent conocerás. Vê, rog frumos, eu não derrière. Queuteronomia recensem de r JJT com're oferta. Oimizia recensem de penaltar a alha dire Brands! Tava怎么 que você quer! Adeus né-am entender. Você tem nada que chorounacker. Tava não der досpelagem de rapazade. Tava esse perdão de rapazade. Será que está em contra? E aí, pã... já pica! Não o lása, não o lása! Asta a ganheste coprins ursul! Aplauze, domenilor e domenilor, para o ficoarei noastrinho na Suteava! Haide, hai, haide, hai, dá-se margă! Enca dois duros! Não? A musam pornir, não? Aplauze! Se pregatesse cão caio anel, de la bãrgã! Aplauze, domenilor e domenilor, ca merita, e cão resta muito forte contra a domenilha, sabe de lá margina pãi, a pãi, não vai se levar, de novo? Não, não vai se levar, não vai! Ai, uma de blândas está! Cê se dure, e dure, e dure! É dure! E dure, e dure! O que é long, cal, long, roçoa. É tare, mô! Tare, guzma, esta! Tá, jit a roca, cal. Íi de uma, da! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8 km! Mulțumim, ficior! Aplaudem, damilor și domnilor! Bun, bun, cari, caivari, într-adevăr, dar au curajul. N-au venit de ceva ficiorii ăștia, nu s-au făcut de rușie. Vă felicităm, băieții, vă mai așteptăm și data viitoare. Îmi pare că e ca-i bun, ca-i tar, frumos. Și ficiori, uitați-vă aici! Care-i de însura? Să-l însurăm în sara asta! Aaaah, e uitați-vă aici! Fai-te-vă! Hai, grile, s-a taggă! E ăla, ăla, ai văzut? Nu, nu, nu! Nu-i sovacul! Nu-i sovacul! Nu-i sovacul, nu-i! Calule! Hop, hop, hop! Ok? Ăsta, ăsta, cunoaște convenziile, vedeți? Ionel îi hotărăți! O... Aaaaah! Ia uite-ne și miei! Bă, că mâna așa, bă, Ovidiule! Ovidiu Cocuț și cu Ionel Ceauca de la Bârgău! Aaaaah! 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 Hai, trebuie, poate! Că nu m-a cinci, mai minute-o trecut! Douăzăți! Aplauze, domnilor și domnilor! Pătru Ionel, de la Bârgău! Aaaaah! Aia-i bine! Ceamă, bine-a bine! Ceamă, bine-a bine! Ceamă! 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 Lasă suflet! O tură, imediat! Ușor! 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 Ați-l nasc nicio nepoție? Lasă-o la la niciună! Dă să mă arcă, dă să mă arcă! Aaaaah! Ai grijă de teniși, nepoții! Vezi că zi e pe teniși! El are băconce în fițoare! Mie, bă, Ionel! Jumătate timpul, mai ai că nepoții în cadă ta! Nu te mai opri, de să mă arcă! Doar tu să te oprești când zic eu stu! Nu îi bate, nu îi bate, nu îi bate, lasă! Numai le face vânt, Ionel, că-i curent amul și nu cumva să se... Haide, hai, nepoții, hai, hai! Mai ai 30 de minute, dă să margă! Dă să margă! Vezi că la mâine hudă! Mă, 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 mă! Na, mă, mă, mă! Da, mă, mă, ai 20 de secunde, nu mă zic eu mai opriu! Dați în jos, pufalăului! Da! 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 Seu, seis, cinco, quatro, três, dois... Stop! Há um metro! Aici, 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 aici! Onde é o metro? Cata, vai! Viagem! Iu! Ho! Vai! Vai! Fiți gata? Start. Iai, iai, iai... Gatita esta, ce zici, Iurico... ...a, e... de unde? É, băieți, da, da, da... Da, 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 da... Aplausos, senhoras e senhores! Aplausos! 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 E aí que é 2-3 Augusta. E aí que é 2-3 Augusta, não vai vós o ham. Olha aí, vai. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vai vós! Top crono metro! Mulțumim, bê, letijke! Felicitări! Aplauze, domnilu și domni! Vizgata! Start! Ele foi... Esse aqui é sovacão de jornal... Há um desigualdade pela República do Moldová Eu disse zilão, jornalou... Não vai, jornalou? Aí está jornal... ... O quê? Este aqui foi uma propriedade do jornal da Bângão O que é isso? Ionel! Asta cam... Ce are pensia? Da, 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 da! Daaa! Oare, ala-i baiu! Oare, gaz de bun! Profesorul! Da, 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 da! Hai, terente, nu te... Așa trave terente că isu... Asculti coțul! Uite săracul de el, piciorul nostru... De la dâșnu! Hai, da să margă, că vine așa! Nu te opri! Da să margă! Da să margă, da să margă, da să margă! Tiene! Doamnă sta, bă! Doamnă! 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 Daazută. Doamnă sta, bă! Daazută! Doamnă! Hai! Hai să... Dosote... Până aicine. Dosote, Não 200, não 140, 150 e 152 de metade. Domnule Alexandru Iradinu, aplaude, domnilu e domnilu. 152 de metade, felicitări, felicitări. … … … A CIDADE NO BRASIL 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 A ci A Isra CIDADE NO BRASIL O que é o microfone? De forma, de forma, de frumos e tare. Iurico, você gostaria de colocar aqui na trânsura, para você, colocar clopo em uma parte, e após a cantar e a murmura com a câmera. Obrigado, senhoras e senhores! Deci! 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 Nu dați în cai, vă rog frumos! Deci, așa! Când să ieți gata, numai trei acolo! Pe locuri! Fiți gata? Start! No, Castaniu! Nicule, Castaniu! Unde detalița? Ainda să l-a aplaudă și puternic alu, și bare. Aplauze și dăm ni, i nori nostri, de la margine. Căi, așa! Iiii, așa! Iiii! Iiii! Por favor, mais até mais tempo é 11. 10. Colab soccer, Pob Spencer e Verejo para o・appelle! Aplausos na style da'Vela e domí-lécu. Ibanei que beleza, Ele é seu salário! Ele era bo Vai fazer um salário negue, até não sabia que eles eram. Ele é sua salário na legıza e seus ¿é sua escurimagina? Mas é tão bom... Bem, veja a primeira, que o hielo nessa... Ah... agora vai eu... Arveria... Daí que anual vai cale... Batei eu em que eu não... Da lá pra dar carne... Tu não o cinto é tudo su... De novo, mais ta... Eu dava... Measiga, que meu pai é tão pesado. Eu era possível para tudo que eu... Canto da... Canto da... Só que a gente pode acessar o... Canto da... Dá essa marga, dá essa marga, dá essa marga. Dá essa marga, dá essa marga, dá essa marga. Dá essa marga, dá essa marga, dá essa marga. 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 Dá esse marga. A gente vai darmos sucesso. A gente vai darmos mais bem e mais muito. A gente vai darmos mais mais bem e mais mais mais. A gente vai darmos mais mais mais. A gente vai darmos mais mais mais. Não, Drago. E depois Drago, se prepara o cracinho, Stefan. A gente vai darmos mais... Depois vem pyorona, o juri, de lá atrás. A, ade, Pai, daca, aже que per amandoi, vai muito a fazer cápacar. Passava para nós não me aportrevesçamos, é estranha a mãe. Gata, Domnul Dragoz. Start! Vai com o lepinha, Eu não vrei se ducar o leão de eles e aí, eu não vrei se ducar o leão de eles, não é rão. Se o desce acolo catãmircea, catãmici, o fumo se o trase acolo. Não é rão, não é rão. Acaba O microfone Encai trajeram Há-tele ser um pé Bă, tânui râu A fost la satul mare A fost 11 concurent E aí o que é o que acontece com você, na última hora, foi 0,00 metros. 9 por 11 metros. Não tem que searra com ela, do que não tem que searra. Faz o que você sabe. Mas você não searra. Então não searra. Não searra. Não searra, não searra. Você não searra. E não brinde. Para qualquer coisa, está. Não dá para o senhor, lhe drague. Vem com o avacar um pari. Vem com, vem com, vem com. Mãe! Ai, 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 ai! Pásarouiu! Aplauze, domnilão e domnilão! Aplauze! 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 Vai se lhe aplaudem para Pásarouiu! Eu falo de eu que ele gosta de um marido para fazer. Ele gosta de dizer que ele gosta de gente para Pásarouiu! Pásarouiu! O que é isso? Atele pra molechi! Atele! Tanta tigara de i deus guara. They are in curcão! Eles estão no curcão! Eles estão no curcão! Eles estão no curcão! É um bocadinho! Expla-te doan milho! Aplausos! Pôs-além! 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 Pôs! Pôs-além! É isso que o futebol é um bom. E tem um bom de futebol, e tem um bom de futebol que está no entretanto. E tem um bom bom. E tem um bom bom bom. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Panva com as notou a casa. Agradecid? Que é o que é? Eu falo com o que é? Asta é a tisca a lua, mô! Fie de juri, ele é lá, a verdade! Vou te dar, eu te... Põi e corbaçul rô! Põi e corbaçul rô! E aí, acolo! Nicule, e corbaçul! Bô, aça! Fia até lá de juri! Uitê-te lá de juri! Nici unul lôf-o până muc cu lipideu! Numai el o veni cu lipideu! Ghiuri! Aplauze pîntru lipideu! E aí, Ghiuri! Haida, dragi! Hai! Hai, tractorul, un pic! Cumpurte un pic! Cumpurte, să-i vedem! Hai, da! Stai să vie, tractorul! Unge-a măr, Ghiuri! Hai, Florine! În stanta, la ultimul concurent! Ghiuri, întorce, să-i vedem! În stanta, la ultimul concurent! Acuma, domnul inginer! Așe! 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 Drodzyk, Juri! Așe! Cie sem tu plajit! Mai, Juri! Obe, nes! Hai, mai, neskajte-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te! Hai, Florine! Hai, zes-te-te, 19 metri! Hai, mai, da, da! Hai, mai, da, da! Da, dacă, vse, mai, ci... Hai, Florine! Hai, Florine! Não, Yuri, não se estrague. Não, Yuri, não se estrague. Se pregoste Pietroa e Cristi. Dupo Boita. Pai, agora, nós temos um, e depois fazemos pausa. O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Um, fadu, não é? Gata? Periculo, fizes gata? Daaaa! Dig, Limpieiou, hai fadu! Ai, Limpieiule! Aplauda Domnilo e Dommelor! Olha como está aqui, Limpieiou, este! Ai, 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 ai! Não, não! Não! Aua, 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 aua. Puxa, tchela eu. Juriko. Otras, puxoket, seru víkul ebidiau. Ebidiau ebasa. Aplauze. Juriji de la hărzație. Da-te jos, da-te jos că ești greu, dragă. Bă, dar e bun lipit eu, așa. Nu te mai oprit, nici ce te-ai oprit. O, a zis că-i trasă frâna de mâne. Iaaa. Eu am pucat, am pucat neștepare înaintea roxului. Vin aici. Vin aici. Vin aici. Nu, uite-ne la Giuri ce trage că s-o lungit. De aceia-i chile cu două, cu 2 xanti. Bă, Giuri, t-ai văzut că-i malărotă la tine! O que é isso? Obrigado! Primele Iepe in Concurs Primele Iepe in Concurs Am luat, dar măs are o bun Bine, dar pereche Primele Iepe in Concurs Că și tinere, asta din Coace și are mâns Și sunt mai detalii, e ușoare Bune, dar Numai cât pot e Am făcut toșca la pădure a zis Eu e găbătrâniești că n-ai mai putut rând Calim, n-o peste și ele E jabar vede săracile dacă nu Să poți Bă, hai Cristi! Hai da! Iurii, du-mi vezi ce face acolo, că nu mai vine Oie, du-mi vezi Are pan Pan Pan, are pan Pan Dicione E aí, e aí! Não, 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 não! Não, 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 não! E aí! E aí! Aplausos! Aplausos! The culturistas! Não se traga! E aí! Pessoa, o que me faz, não é, a gente! Paulo, o senhor está semelhança! Como a senhora! Aqui vai! Não, não vai! O que é isso que você acha? Vem, vamos, vocês entiendem, que você está vendo? Não, não, não. Mas não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não tem nada. A gente vai lá para casa, na ursa. Onde? A gente vai! Trajeção, encarce de RU20, Nicușor. Vezi, daca ia dar o ruze em gura, lá lá. É escumpa, dá-nura. Põi a chapa-n-cap. Ah! Nicușor. Hai, Nicușor de acolo. Hai, dragão, hai, mai entorcem. Hai, sa povestim noi amandoi la microfronte. Hai. Iana, cine? Deu-te-n-te-n-te? Mișcă-l pe sarg. Da-n timpura, stai acolo. Stai acolo. Pudu, încălă, tot i mine. Așa putem de rtar! Deu-te-n-te. Hai, tu-te-n căloa, povesti! Hai. Nu, 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 nu Nu, nu. Nu, nu, nu. Obrigado! Aici este o echipa de la Bucovina cu ciocolatiu... De unde priveți? De la satul de la Bucovina? De la satul de la Bucovina. Locul într-un locul... Felicitării! 22! 22, 3, 3, 2, 10. Asa, locul 1 e o 2, a gente vai dar para o 3. E aí! Ei! 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 Adios!